Tão bom rir, rir de coisas simples como apresentação de palhaços. Simples para quem assiste, pois para o grupo Clown Barete, fazer o público sorrir é resultado de pesquisa, criatividade e muito trabalho. O grupo foi criado em 9 de setembro de 2009, com a finalidade de reunir palhaços com trabalhos desenvolvidos em diversas linhas de atuação. Hoje eles são em sete integrantes e por onde passam, chamam a atenção pelo figurino, cenário improvisado e carisma. Eles cantam, dançam, tocam instrumentos musicais, fazem mímica e muito mais. Entre suas apresentações está o hino das comidas brasileiras. Banana, abacate e açaí, café, compão de queijo, abacaxi, Conco verde e queimado a carajé, vacapá e o óleo de dendê, feijoada, sem orelha, mantioca e pim e macaxeira, chocolate, brigadeiro, do cacau e também feijão tropeiro. Outra apresentação inclui a máquina de brasilidades. O número provoca interação com o público e eu fui convidada a participar. Ao acionar a máquina, tirei o número boi-bombá. A história se passa no campo, com o narrador, fazendeiro, filha de fazendeiro, pajé e, é claro, o boi. Catirina está na penha, com desejo de espanhar. Venal em quatro boi, só queria devorar. Seu marido faz chico, como demonstração de amor. Não hesitou em matar, o outro foi do seu senhor. É o pajé quem entra em ação para ressuscitar o boi que volta à vida com crise de identidade. Música Oh, beliscado, vale! Não, beliscado não! Urra, boy! E é claro que toda a alegria do grupo se faz presente também durante a entrevista. A nossa máquina é uma instalação performática, interativa, que sorteia temas da cultura brasileira e faz esses temas na frente do público. Uma mulher, sanfoneira e palhaça, que são duas coisas que parecem que estão cada vez mais em extinção, né? As mulheres, sanfoneiras principalmente, sanfoneiras e palhaças, palhaças, as mulheres fazendo o que elas querem fazer, né? Já conheceu a sua animação aí no Bom Dia, no Boa Noite, sempre assim, né? Nessa animação toda, nessa alegria toda. É. Contagia? Fala pra mim, é contagiante? Eu fiquei muito alegre nesse momento agora, com a felicidade dele. Agora eu estou assim, ânimo, é ânima, ânima, animado, ânima, de A, ânima. Tchau, pessoal! Boa noite! Fica aí, não, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra onde vocês quiserem. Vem cá, viu? Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Na noite de sexta-feira, o grupo Clown Barete encantou o público que compareceu à Estação Cultural para mais uma edição do Circuito Sesc de Artes. Boa noite! 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 Boa noite!